Fala lindos e lindas, como vocês estão? Aqui é o Hades e estamos de volta pra mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos mostrar as melhores armaduras ali que você pode conseguir pegar no Tales of the Kingdom. Lembrando que existem uma ou outra armaduras ainda que são fortes, que eu não incluí nesse vídeo porque eu ainda não consegui pegá-las, são mais difíceis. E eu devo fazer talvez a próxima parte aí, dependendo, tá? Mas isso aqui são ótimas ali, principalmente se você tá no meio do jogo ali, não zerou nem nada, tá? E então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve aí e vamos lá! Começando com o clássico Climbing Set, o set é a armadura que você consegue escalar mais rapidamente utilizando ela. Não é tão útil quanto o Breath of the Wild, visto que aqui a gente tem outras artimanhas pra escalar as coisas, mas pode ajudar você a trocar em algumas situações específicas aí. A primeira parte fica na caverna de North Highlory Plain Cave, que fica um pouco próxima até do castelo ali, né? Você descendo um pouquinho ali pro sul, sudoeste ali, você vai encontrar essa caverna onde você vai andar até o final, onde tem um rio ali e você vai achar o peitoral. Na Sky Tower ali na área de Zora, você vai encontrar uma caverna descendo um pouquinho ao sul. Dentro dessa caverna, você vai ter que prosseguir, utilizar umas pedras, inclusive, que tem ali, pra você conseguir cortar as videiras que tem ali. E lá na frente, você vai ter que usar a uphand pra poder abrir a comporta e secar a água que tá ali. E você indo na direção direita dessa parte que você seca a água, embaixo, escondidinho embaixo de uma escada, vai ter uma pequena salinha. E no final ali, você vai encontrar as calças, né? As botas ali do set climbing. E na Polymus Cave, ali também perto dos Horas Domain, você vai encontrar a última parte, que é a bandana desse set. Essa caverna aqui é insuportável porque ela escorregadia e você tem que ficar tentando subir. Você pode usar tronco de árvore, você pode usar um monte de artimanhas aqui. Caso você tenha esses ingredientes aí, você pode criar um elixir que vai evitar você ficar escorregando e vai ficar muito mais fácil. Mas você fez umas gambiarras ali, cortando o tronco de árvore, etc. E funcionou, é a partezinha mais chata. No final dessa caverna, você vai encontrar o resto do set. A armadura do Bárbara é uma das armaduras que você encontra que aumenta o seu ataque total. A vantagem dela é que você encontra pertinho das áreas iniciais do jogo. O peitoral, por exemplo, você vai encontrar nessa caverna perto da ponte que fica a leste do castelo onde você inicia. Aqui é uma caverna circular. Tem até um boss ali, mas eu acho que dá pra você correr se enfrentar o boss ali. Vai andando pelas paredes que você vai encontrar uma entradinha um tanto pequena. Eu percebi pouco aquilo ali. Eu voltei a segunda vez aqui pra achar essa armadura. Mas tá ali. E aí você vai encontrar um baú com a primeira parte que é o peitoral. As calças ficam ao extremo leste do mapa. Próximo Rateno Village. Você vai encontrar esta caverna aqui. Você vai ter que usar a skill de atravessar o teto pra chegar no segundo andar dessa caverna. E quando você encontrar ali a cabaninha que você encontra, o baú, ele vai estar congelado. Então você vai ter que usar algum fogo, alguma coisa de fogo pra poder te congelar. E conseguir consequentemente desbloquear o baú com as calças. E a última parte se encontra ali perto mais ou menos de Cacarico. Indo um pouco mais ali pro sul dessa região onde você vai encontrar esta caverna aí. Essa caverna aqui tem um pequeno truque. Você vai encontrar várias estátuas e você vai seguir a direção que elas estão olhando. Tá? Você vai passar por algumas partes, tem que quebrar a parede, etc. Vai chegar numa sala que vão ter várias estátuas e tipo um piso ali. Onde você pode pisar e subir. Você vai na estátua que tem três estátuas olhando. Fica na frente delas e usa o acender. E você vai sair na sala onde você pode pegar o baú relacionado à armadura. E aqui nós temos um novo set do Zelda. Que pra mim é um dos melhores e mais úteis ali. Que eu vivo usando pelo menos. Que é o Glide Set. Esse set ele permite você ir mais pra frente quando você está caindo com o Link. Sabe? Quando você está no alto e você não está usando o Paraglider. Que o Link fica caindo. Então, esse set vai fazer o Link avançar muito mais pra frente. E tendo o set completo ele avança bastante. Eu não acho que é a mesma velocidade de um Paraglider, por exemplo. Mas é bem, bem bastante mesmo, tá? Esse set é bem útil na minha opinião. Você precisa fazer alguns desafios pra conseguir ele. Mas é muito fácil. Basta você olhar para as torres do céu. A norte, leste e oeste. E você vai perceber que existem ali ilhas do céu. Que tem exatamente esse mesmo formato. Ela é meio redondinha. Com um tipo, parece uma cabeça ali em cima, né? E existem três ilhas nesse formato. São exatamente essas três ilhas aí que você vai. Cada uma vai dar uma parte do set. Chegando nessas ilhas, você pode ir pra parte de baixo delas. Não precisa ficar na parte de cima. Que você vai encontrar um robozinho que vai falar com você. E vai te passar esses desafios. O desafio é basicamente cair com o Link passando ao redor de arcos verdes. Você vai ter que fazer isso duas vezes. A primeira vez. E a segunda vez que vai ser num tempo. Ele vai dar mais ou menos, acho que 25, 30 segundos pra você cair. Se você cair dentro desse tempo, você vai pegar o set. Adianta aqui que é muito fácil. Tipo, de primeira você consegue. Você pode fazer duas vezes se você quiser. Que você ganha mais um prêmio. Mas isso aí é opcional. Na primeira vez que você faz. Você já ganha uma parte de cada desse set. E os percursos vão mudando. Muito bom. E tranquilinho de pegar. Aqui eu vou colocar dois sets em um. Porque eles pegam da mesma forma. O primeiro é o set das profundezas. Que te ajuda ali a você não pegar gloom. Não ficar com o coração partido. Ele te dá um pouco ali de ajuda neste caso. Então se você estiver explorando áreas assim. Isso pode te ajudar. Entretanto, não me ajudou muito não. Eu preferi fazer poções. Mas de boa. É um set interessante, tá? E o segundo é o set do Dark Link. Que não dá nenhum atributo assim. Mas ele é visualmente muito massa, né? E é bem clássico. Pra você pegar esses dois sets aí. Você vai ter que fazer mais ou menos uma pequena série de quests. Basicamente, você vai ter que encontrar a localização das estátuas de Poe, né? Poe. Que é aquele íconezinho. Aquele itemzinho que você encontra. Que são tipo vários fantasminhas que você coleta no abismo. E você vai precisar de muitos deles pra comprar esses sets, tá? A primeira estátua fica logo ali na entrada. Na cidade principal, né? Logo ali abaixo da personagem que você conversa muito. Tem uma estátuazinha. Você vai pagar ela. E ela vai começar a te dar localização de outras estátuas. Eventualmente, uma dessas estátuas, ela vai estar falando que está bloqueada. E que não consegue acessar. E que no grande platô, ela está embaixo da água. Você vai ter que ir pra este ponto aí no grande platô. Onde você vai ter que quebrar umas pedras que tem ali. Pra poder drenar esta água. E a estátua vai se revelar ali. Quando essa estátua se revelar. Ela vai te dar quatro pontos no mapa. Onde você tem que pegar os olhos dela. E colocar dentro do abismo. E ir até a área principal ali do abismo, né? Onde está essa estátua grande. Essa estátua maior aí. E colocar esses quatro olhos dentro dela. É uma questão um pouquinho chata, vai. Mas você é recompensado com mais sets. Ou seja, você vai fazendo isso. Voltando na estátua principal. Depois de desbloquear os quatro olhos. E cada vez que você pagar 100 de POE pra ela. Ela vai revelar a localização de outras estátuas pra você. Tem algumas aqui que eu já achei. E eu acredito que possa te ajudar. Caso você não queira ficar pagando 100 de POE. Mas eu não liberei todas ainda. Então falta, por exemplo, o Elmo pra mim. Ele tem tanto set das profundezas. Eu já liberei ele inteiro. Então você pode procurar aí. Onde está esse símbolo aí no abismo. E tentar procurar por si só. Ou pagar os POE aí. Pra pegar os set. Mas você consegue esses dois. Gastando simplesmente o POE. Nós temos o Elmo de Midna aqui. Que a gente consegue. Viajando pra aquela ilha que fica lá na parte direita do mapa. Se eu não me engano no Breath of the Wild. Até você fazia uns trials lá, né? Que ficava sem armadura e tal. Vai ter uma entrada pro abismo ali. Então você vai entrar no abismo naquela direção. E você vai seguir um pouco pro sul. Chegando ao sul. Você vai encontrar uma espécie de coliseu ali. Com um baú. Você vai ter que enfrentar algumas hordas. Que vão vindo de inimigos. Eu não estava muito avançado aí nesta parte não, tá? Então foi mais ou menos tranquilo até. Se tiver um pouquinho de comida ali. Bem abastecido. Vai que é uma beleza. Você vai pegar. Esse elmo, né? A única parte dele. Tem uma excelente defesa, tá? É uma das maiores defesas assim. Base sem upgrade. E também protege contra o Gloom. Então pode ser útil. Além de ser clássico aí. Ele pode te ajudar. Devido a defesa que é interessante. Nós temos o Ember Armor aí. Que lembra muito o Rengoku pra mim. Do Kimetsu no Yaiba. Muito legalzinho esse set. Ele aumenta o seu ataque em regiões quentes, tá? Não é extremamente útil assim ao meu ver. Mas é da hora o visual. O elmo fica ali no norte de Goron. Numa caverninha bem a norte. Perto dos trilhos ali. Você vai precisar montar um carrinho pra poder passar pela lava. E você vai chegar ali. Você vai encontrar a primeira parte. Que é o elmo. A segunda parte fica o sul de Goron City. É o sul daquela montanha de Goron City. Você vai encontrar uma caverninha ali. Vai conversar com os personagens que estão ali. Eles vão falar que tem muitos tesouros ali. Eles estão tentando procurar. Inclusive se você entrar ali dentro. Vai ter um monte de baú ali. Não fica perdendo tempo procurando. O que você vai fazer? Tem um cachorrinho na entrada dessa caverna. Você vai dar várias comidas pra ele. Dá um monte de fruta que você tem ali. Uma hora, né? Ele vai começar a aparecer o coraçãozinho. Mas vai ter uma hora que o coraçãozinho que vai aparecer. Vai fazer um somzinho diferente. E aí esse cachorro vai rastrear o tesouro pra você. Ele vai entrar na caverna. E vai pegar o tesouro que são as calças. Aqui vai ficar um pote com uma mensagem sendo deixada. Falando sobre outros tesouros, etc. E esses tesouros aqui. A gente vai pegar o outro set que a gente vai pegar. Mais pra frente a gente volta aqui. E a última parte fica próxima ali um pouquinho a oeste de Goron City. Onde você vai descer e você vai encontrar uma caverninha escondida. Você vai ter que passar jogando os blocos de pedra ali na lava e tal. Vai resolvendo o puzzlezinho. Que lá no final, logo na sua cara, vai estar um baú com essa armadurinha aí. Outro set novo e bem interessante é o Zone Knight. Ele aumenta a sua energia. Ou seja, quando você está usando os dispositivos que precisa de bateria própria. Ele gasta menos bateria. E legalzinho até pra você usar em algumas situações. É um pouco chato de pegar porque fica em ilhas do céu. E você precisa tentar visitar a ilha mais próxima. Tentar chegar lá de alguma forma. É um pouquinho complicado. Mas eu vou mostrar as localizações pra vocês. A armadura, ele fica na ilha do céu mais diferentezinha que você encontra ali. Pra você chegar nela, eu viajei pra uma ilha do céu mais próxima. E perto dela tem uma outra ilha que fica uma cachoeira caindo. Então você tem que ter a armadura dos horas que você consegue fazer na quest principal. Então eu subi com o balão. E aí eu fui planando até chegar no máximo que eu conseguia dessa cachoeira. Você encostando nela com o planador, automaticamente o Link já começa a subir. E ali, né? Você tem um mecanismo ali que você pode utilizar os foguetezinhos. Pra você chegar nesta outra torre em questão. Chegando lá, você vai ativar ela ali com o Link. E vai começar a subir umas correntes de ar. Você vai subir todas as correntes de ar aí. Pra você chegar lá dentro propriamente, tá? Chegando lá dentro propriamente. Vai ter um baú trancado. Vai ter shrine ali. Olha esse baú trancado, né? E joga. Pode jogar uma splash fruit. Se você tiver aí. Ou um hidrante. Alguma coisa. Pra fazer um bloco de pedra embaixo da lava. E utiliza o acender. Que você vai conseguir acessar o baú desta área. Pegando a armadura. Um pouquinho de trabalho. Mas é legal. A segunda parte fica lá na parte leste do mapa. A ilha é exatamente em cima daquele espiral de terra que tem no jogo, né? Mas pra isso você vai ter que ir numa ilha mais próxima do lado ali. Chegando nela, né? Se você usar o Sky Tower de alguma forma. Você vai conseguir de alguma forma utilizar as artmas que tem ali. Pra chegar na próxima ilha. Nessa próxima ilha você vai ter que meio que resolver um puzzle. Que é acertar, né? Um cubo ali dentro daquela estrela ali do Star Wars. Você acertando aquele cubo ali, né? Você vai pra dentro daquela estrela. Que você vai colocar ele. E você vai inverter ela. A entrada dela vai ficar pra baixo. Então você usa o acender pra sair dela. E tenta entrar nessa entrada de baixo. Que é onde vai estar o baú. Com mais um pedaço da armadura. A última parte fica na ilha do céu totalmente a oeste, né? Ou a esquerda do mapa. E ali você vai ter que ir pelas ilhazinhas, né? Até chegar nessa ilha principal. Que é uma ilha que tem tipo uma água. E chegando nessa ilha. Você vai ter que ir num painelzinho pra ativar ela. E vai ligar uma luz. Onde você vai ter que resolver uns puzzles. Que é simplesmente ficar refletindo as luzes ali. Até chegar no final. Que você vai refletir ela num painel. Utilizando o escudo de um inimigo que você vai derrotar. E refletindo esse escudo. A torre e o lugar, né? Vai mudar todo ali. E logo acima ali. Você pode até usar acender se quiser. Você pode usar. Que vai estar um baú com mais uma parte. E aí você tem o set todo completo. Esse aqui dá um pouquinho de trabalho. Mas é da hora o set, vai. Outro set maneiríssimo que retorna aqui. É o Evil Spirit, né? O set do Ganon ali. Ele é muito da hora esse set. Ele é um pouco trabalhoso de se pegar, tá? Você vai ter que viajar para três labirintos. Existem três labirintos dentro do mapa do jogo. E você vai precisar fazer tipo três vezes cada, mais ou menos. Existe um lá no canto superior direito, né? Que é um labirinto. Existe outro lá no sul. O oposto, totalmente oposto no mapa. E existe um outro bem meio que no centro para o norte ali. Por que tem que fazer três vezes? Porque existe um labirinto em cima e embaixo. E existe uma parte ainda no abismo, tá? Então você vai viajar para esses três labirintos. Cada labirinto é uma parte. Você vai ter que fazer a primeira parte da terra. A parte da terra é um pouco tranquila. Você basicamente vai seguir o caminho que tem de pinhos no chão, né? Se você ler os arquivos que está ali do cara que foi explorar aquele local. Ele colocou caminhos, né? Então esse caminho todo você vai seguindo ali. Que eventualmente você vai achar a entrada para desbloquear cada área aqui. E cada área, por exemplo, tem até um templo dentro, tá? E aí quando você desbloquear esta área. Você vai ter que dar um jeito de chegar no templo do céu. Dois dos labirintos foi tranquilo chegar no céu. O mais difícil é o labirinto que fica lá no canto superior direito. Esse aqui, cara. Eu tive que viajar para uma ilha do céu que eu consegui perto ali. E fui planando, utilizei balão. Fui planando, utilizei muito item para poder recuperar a estamina. Foi complicado de chegar. Eu não sei se tem um jeito mais fácil e eu nubei aqui. Mas eu achei difícil chegar ali, tá? Foi o mais trabalhoso. O resto você chega no céu bem tranquilo. Teve que eu cheguei sem querer no céu antes de chegar no da terra, tá? E aí você vai fazer no céu ali também. Que é andar pelo labirinto e você vai ter que ativar quatro terminais. Aqui nesse caso é mais tranquilo porque o jogo mostra onde que é, os pontinhos, né? Finalizando, fazendo esses quatro terminais, você vai descer novamente para o labirinto da terra. E lá vai ter uma passagem para o abismo aberta. Onde você vai cair e você vai derrotar um boss, né? Sempre o mesmo boss, aquele de cubozinho ali. Derrotando eles, vai aparecer o baú com cada pedaço da armadura. Não é uma armadura extremamente forte, mas é muito trabalhoso de pegar. Mas visualmente essa armadura é muito linda. Então eu acho ela muito da hora. Ela aumenta seu stealth caso você goste de utilizar, tá? E esse é o método de pegar. É dificinho. E nós temos o set da Deidade. Esse set é bem massa, tanto pelo visual, tanto pela vantagem que ele te dá ataque. Ele aumenta ataque também. Eu acho que ele aumenta mais ataque que a armadura do Bárbaro, se eu não me engano, tá? Esse aqui para você pegar, eu não tenho certeza se você precisa achar as anotações. Se você, caso não conseguir, volta aqui na marcação do vídeo, onde está a Ember Armor, tá? Que é a armadura ali que a gente pega de fogo. Que, consequentemente, pegando ela, a gente acha os negócios relacionados às pistas para pegar esta armadura. Mas eu acho que não precisa, tá? Vai nos pontos que eu vou falar aqui que eu acho que dá. Para você pegar o elmo, ele fica no norte do mapa, onde tem aquele lago que parece uma caveira, né? Um dos olhos da caveira é um abismo. O outro olho, que é onde você vai pegar, é tipo um pilarzão que você vai ter que escalar. Dentro desse pilar, ele é oco, né? Então você vai poder cair ali dentro. E ali dentro, existem várias paredes de pedra. Você tem que usar bombinhas ou outra coisa ali para você conseguir quebrar aquela parede de pedra, né? Explorando, consequentemente, essa caverna. Você vai encontrar o elmo da Deidade. Uma dica é que se você cair no abismo, no outro olho da caveira ali do lado, tem uma arminha legal para você pegar ali, cai ali, derrota os inimigos, logo ali de cara mesmo, que você vai pegar um baú com uma arminha. É bacana. A outra parte fica o norte de Zoras do Man, e a Kala, que fica bem em cima daquela montanha. Ali nas ruínas, nas casas, se você dá uma olhadinha com calma ali, você vai encontrar um buraquinho que você pode entrar agachado com o Link ali. E aí, né, você vai cair e imediatamente você já vai conseguir pegar o peitoral desta armadura. E a última parte fica aí nesse lago, né? Ancet Tree Stump, que fica bem pertinho. Um pouquinho também, um pouco mais ao sul ali, de Hilary, do castelo. E aqui você vai cair, vai ter vários dentro desse lago, vai ter várias coisas de árvore, várias raízes de árvore. Você vai tentando ir na direção ali, olha meu minimapa aí, eu entrei na direção que tem tipo a pontezinha. É um pouquinho fácil de se perder, porque eu achei meio confuso isso aqui. Não é difícil também, você vai achar. E aí você vai achar uma entradinha, onde você vai conseguir pegar o baú com esse set muito massa em questão. Nós temos aqui, né, a armadura do campeão, é só o peitoral. Ela é legal porque ela tem uma defesa base boa e você pode fazer upgrades. Então a defesa desse set, dessa armadura apenas, né, ela é bem altinha. E pra conseguir é muito fácil, cara. Não tem segredo nenhum. Você vai usar a Sky Tower, que tem logo ali em frente ao castelo, e você vai entrar no castelo principal ali do jogo mesmo. Chegando nesta área principal, né, logo ali acima vai ter tipo uma estátua e vai ter dois braseiros. Tudo que você vai fazer aqui é acender esses dois braseiros aí, que vai liberar um caminhozinho secreto com o baú onde você vai pegar. Essa armadura aí é basicamente a armadura da capa do jogo e é muito bonita. Em penúltimo aqui nós temos o Mystic Set. Esse set, ele é bonito visualmente. O problema é que eu não sei se ele é muito bom. Eu coloquei ele aqui porque, não sei, né, são cenas e cenas. Pode ser útil. Esse aqui é o clássico set, né, ou efeito que a gente tem no Zelda, que a gente consegue trocar dano por rupee. Ou seja, o dano que a gente leva, a gente perde em rupees. Então isso pode te salvar de um eventual ataque. Só que assim, eu já enfrentei inimigos muito fortes com esse set. Ele, além de conseguir dar dano em você, ele suga, tipo, 200 rupees. É muita coisa. Não acho que vale a pena, mas é um set bonito. Então eu vou deixar aqui. Por quê? Junto com esse set, você consegue comprar também as máscaras de monstros, que são bem legais que os monstros não te atacam. Então pode ser útil. Pra você pegar esse set aqui, eu já mostrei num vídeo ali, de primeiras dicas, né, que é como você precisa fazer cavernas aqui. A primeira coisa, toda caverna, todo final de caverna, por exemplo, você encontra um sapão azul que você dá uma flechadinha e cai um item pra você. Você vai trocar esses itens aí, basicamente. Então você vai viajar pra perto desse estábulo aí, onde vai ter um laguinho. E nesse laguinho, você vai encontrar esse NPC um tanto peculiar, que é o mesmo que trocava o item de monstro lá no Zelda Breath of the Wild, tá? Você vai conversar com ele e depois você vai pra Territown. Ele vai falar que vai pra Territown, né, uma cidade lá pra direita do mapa. Chegando em Territown, você conversa com ele e ele vai falar que o amigo dele está meio que no nordeste dali de Territown. Então você vai subir ali, fica perto da Sky Tower mais ou menos, ele só aparece à noite e fica nessa parte aí do mapa. E ali você basicamente vai trocar os itenzinhos, né, que é quando você, as Blubble Gems, né, que é quando você faz Dungeons e derrota aqueles sapinhos ali, você vai coletando. Então você vai precisar de bastante Blubble Gems. Eu não cheguei a completar, eu tinha 20 e poucas Blubble Gems, não completei tudo, tá? Mas você vai conseguindo comprar. Ele vai oferecendo cada hora um tipo de coisa diferente, né? Ele vai mostrando máscara de monstro, uma hora começa a chegar nas armaduras ali. E aí você pode pegar, tá? Coloquei aqui, mas eu não sei se ela é muito boa não, sinceramente. E por último nós temos o set da P.E.K.K.A. do Clash, que é aí o clássico, né, Phantom 7. Eu acho esse set muito massa, muito bonito, né? Ele é um set muito interessante pra você zerar o jogo se você quiser. É possível zerar o jogo sem fazer nenhum upgrade em armadura se você quiser, tá? E esse set aqui, ele tem a maior defesa base do jogo. Por que base? Porque você não pode fazer upgrade nele. Então, né, tem set que se você fizer muitos sets, né? Se você fizer upgrade máximo, vai ultrapassar bastante a defesa desse set. Mas, né, como ele é bem solto no mapa e você consegue pegar basicamente a qualquer momento, você vai ter um set com uma das maiores defesas sem precisar fazer upgrade nos outros sets. Além dele ser um baita de um set estiloso. Meu Deus, é lindo demais. Uma das partes fica logo ao sul do deserto de Gerudo. Se você der um zoom no mapa, você vai ver que tem várias bolinhas. Cuidado com aquele bicho que fica aparecendo embaixo da terra, vai correndo pelas pilastras ali. E você vai cair exatamente nesse buraco que tá marcado o baú aí no meu mapa, tá? Não caia nos outros. Quer dizer, se você quiser explorar, tudo bem. Mas se você quiser só pegar armadura, caia exatamente nesse buraquinho aí. Porque você caindo ali, você já vai dar de cara com uma das partes do set logo ali. A outra parte fica bem próximo também das montanhas de Gerudo. Indo um pouco mais ao norte. É onde acaba o rio e começa as montanhas aí, onde eu marquei de azul. Lá embaixo mesmo, onde acaba o rio, desce pro rio mesmo. Que vai ter uma entrada pra uma caverna ali. Aqui, tome cuidado, porque quando você chegar perto do baú ali, antes de você cair na área ali. Vai aparecer aquelas mãos ali e você tem que lutar com ela. E depois vem um mini-boss. Toda vez que você luta com essa mão e derrota, vem um mini-boss. É bem chato. Tem como você fugir dessa mão em alguns casos. Casos que você não precisa necessariamente derrotar ela. Ou seja, nesse caso aqui, o que você pode fazer? Essa mão apareceu? Volta pro começo da caverna. Espera um minutinho, 30 segundos. E vai lá de novo. Que provavelmente ela vai ter sumido. E ela não volta, a não ser que você resete a área. Então aí você vai ter tempo suficiente. Tranquilamente, você pode descer ali. E você vai dar a volta. E ali atrás vai ter uma parede pra você quebrar. Você quebra, né? E você vai pegar o set. Dá pra você fazer isso correndo também. Ignora a mão, vai lá, quebra. E pega o set. Eu acho que funciona também. Eu não fiz desse jeito, mas acho que funciona. E a última parte fica bem ao sul do mapa. Uma dica que eu quero dar aqui pra vocês. Por exemplo, eu usei a Sky Tower mais próxima pra ir pro sul do mapa. Mas às vezes você tem Fast Travel. Se você desbloqueou algum santuário, alguma coisa. Nas ilhas do céu que fica mais perto da área que você tá. Não cometa o erro que eu cometi. No caso eu lembrei, eu viajei pra uma ilha do céu que eu tinha perto ali. Enfim, fica lá bem no sul desse mapa. Você caindo neste ponto exato do sul. Você vai encontrar até um esfoguetinho ali. A caverna fica num teto. Esfoguetinho é justamente pra isso. Coloca no escudo, em alguma madeira, alguma coisa. E sobe nessa caverna que você vai entrar ali. Tá? Entrando ali, você simplesmente logo vai encontrar o setzinho pra você. Maravilhoso. Acabamos. Deu muito trabalho. Eu sei que eu acho que eu vou trazer mais vídeos de set. Porque é muito set aqui. Compartilha esse vídeozinho aí. Porque é um trampo fazer isso aqui, guys. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê mais dicas aí de outras séries que vocês acham que são bons e legais. Eu posso trazer num futuro aí. Tá? Mas isso aí foram 12, eu acho, né? Que a gente falou aqui. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.